Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E o povo abraçou, e o povo abraçou. Uma rodadinha em defesa das... Ela que sai na frente e balança, balança, dá uma rodadinha. Tchau, 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 tchau. Ela é tido que todos vamos votar. Tchau, 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 tchau. Ela é tido, ela é Brasil e vai ganhar. Tchau, 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 tchau. Ela é tido que todos vamos votar. Tchau, 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 tchau. Ela é tido, ela é Brasil e vai ganhar. Faz o erro. É 47, 047. Vem com o leite do Brasil, ele chorou. E o povo abraçou. E o povo abraçou. E o povo abraçou. Vem com o leite do Brasil, ele chorou. Todo mundo gosta e ela é da gente, vem com o leite do Brasil, ele chorou. E o povo abraçou. E o povo abraçou. E o povo abraçou. Vem com o leite do Brasil, o nome é diferente. Todo mundo gosta e ela é da gente, vem com o leite do Brasil, ele chorou. E o nome é diferente. Todo mundo gosta e ela é da gente. Em defesa da saqueça na frente, balança, balança, dá uma rodadinha. Em defesa da saqueça na frente, balança, balança, dá uma rodadinha. Tchau, 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 tchau. Ela é tido que todos vamos votar. Tchau, 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 tchau. Ela é tido, ela é Brasil e vai ganhar. Tchau, 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 tchau. Ela é tido. Tchau, 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 tchau. Ela é tido, ela é Brasil e vai ganhar. E nessa eleição, vem com o leite do Brasil. Gravando, vai! Vai, vai! Vai, vai!